Como estudar exatamente o que vai cair na sua prova Você está estudando para concurso público, sabe que existe uma quantidade enorme de assuntos Muito conteúdo, muitos livros, apostilas, material em videoaulas E aí você fica perdido com tanto assunto que você precisa estudar E então você começa a procurar um método capaz de otimizar o seu tempo Para que você consiga estudar exatamente aquilo que vai cair na prova E existe essa fórmula e eu vou compartilhar com você agora neste vídeo Para você garantir que vai estudar todo o assunto da sua prova Exatamente o assunto da sua prova Você simplesmente precisa estudar todo o edital Aí você ficou pensando, ah, caí na pegadinha Exatamente, não existe um método que adivinhe as questões que vão cair Por mais que você recorra a estatística, olhe as últimas provas, veja o histórico Você nunca vai garantir que conseguirá estudar apenas o assunto que cairá na sua prova Você precisa estudar todo o edital Uma questão é suficiente para te tirar das vagas Eu já falei isso em vários vídeos aqui Eu não recomendo que você estude apenas alguns assuntos mais cobrados Porque você pode simplesmente reprovar, perder o seu concurso por uma questão Então se você está estudando para concurso público Estude com antecedência Procure organizar o seu tempo Para que você consiga distribuir todas as matérias E estude aos poucos E consiga de fato vencer todo o edital Se não está dando tempo Talvez é porque você está deixando para estudar em cima da hora Então você precisa se organizar Distribuir todas as matérias no seu cronograma Para que você não fique naquele desespero E para que você consiga estudar todo o edital Essa é a melhor fórmula É o melhor método É infalível Que você vai conseguir de fato estudar todos os assuntos da prova Você não vai deixar nada de fora Claro, se você tiver pouco tempo Você vai priorizar os assuntos mais importantes Os assuntos mais cobrados Mas não deixe de estudar todo o edital Eu já falei aqui várias vezes no vídeo Repito, sempre eu falo essa mesma coisa Porque as pessoas às vezes procuram uma facilidade Procuram um método E esse método às vezes acaba atrapalhando mais do que ajudando É difícil, dá trabalho Você tem que ter consciência disso Mas é importante que você faça todo o processo Se você quiser realmente passar no concurso público Se você gostou desse vídeo, clique em gostei Se tiver qualquer dúvida, comenta aqui embaixo Assine o canal para ficar por dentro dos próximos vídeos E até amanhã E até amanhã Tchau.